Oi, eu estive meio sumida aqui do canal nas últimas semanas porque eu precisava de um descanso, de uma mini férias, principalmente porque agora em dezembro eu queria compartilhar diversas receitas para a ceia do Natal e do Ano Novo. E vão ter opções de entrada, de acompanhamento, salada, prato principal e também sobremesa, então fique atento. Para começar eu vou ensinar um delicioso nhoque de abóbora com sálvia, que é muito fácil de fazer, e se você não gosta de sálvia ou não encontrar, dê uma olhadinha nas dicas do final do vídeo. Para aqueço o forno a 180ºC, unte com azeite ou óleo massadeira antiaderente e coloque 400g de abóbora cabotinha cortada em cubinhos. Tempere com sál a gosto e se quiser com uma pitada de noz moscada e cominho. Regue com uma colher de sopa de azeite, misture bem e cubra com papel alumínio. Leve para assar por cerca de 40 minutos ou até os pedaços estarem macios. Procure mexer os pedaços de abóbora de vez em quando. Para saber o ponto, espete-os com um garfo, que deve atravessá-los com facilidade. Amasse muito bem a abóbora ainda cozida e deixe que esfrie por cerca de 15 minutos. Coloque em uma vasilha, corrija o sal se necessário e adicione farinha de trigo aos poucos, até obter uma mistura firme que dê para modelar. Para essa quantidade de abóbora, geralmente use uma xícara cheia de farinha de trigo. Evite pôr farinha demais para o seu nhoque não ficar pesado. Lembre-se que quando você for enrolar a massa, irá mais um pouco de farinha. Sua massa deverá estar firme, mas ainda pode grudar um pouco nas mãos. Coloque essa massa em um balcão enfarinhado e divida em 3 ou 4 partes para ficar mais fácil para trabalhar. Adicione um pouco mais de farinha para envolver melhor a massa e faça rolinhos com cerca de 2 cm de diâmetro. Se sua massa estiver muito mole e que não dê para enrolar, misture tudo e coloque mais farinha. Corte pedaços com cerca de 2 ou 2,5 cm e reserve. Ferva água em uma panela grande, adicione uma pitada de sal e coloque os nhoques aos poucos. Evite pôr tudo junto, geralmente divida em 3 partes. Deixe que cozinhe até que subam a superfície, o que vai levar cerca de 3 minutos. Retire os nhoques com uma escumadeira e coloque-os em um escorredor. Regue os nhoques cozidos com azeite e reserve. E repita o processo com o restante da massa. Coloque 1 colher de sopa de azeite em uma panela em fogo médio, adicione 150g de cogumelos paris fatiados, 1 pitada de sal e refogue por cerca de 3 minutos. Adicione 10 folhas de sálvia, 2 dentes de alho picados e refogue até o alho ficar levemente dourado. Adicione o nhoque cozido e misture delicadamente. Deixe que o nhoque doura um pouquinho, pôr mais 2 minutos no fogo. Fica pronto! Se você quiser, pode servir o seu nhoque com pesto ou com molho, tanto branco quanto vermelho. E eu vou deixar aqui embaixo algumas receitas de pesto e de molho que combinam com esse nhoque. Já que no dia da ceia é sempre aquela correria, você pode fazer esse nhoque no dia anterior para ter menos trabalho. Nesse caso, é muito importante que você regue com azeite e passe bem pelos nhoques para eles não grudarem e ressecarem. E aí você guarda em um pote fechado na geladeira, para depois temperar do jeito que você quiser, seja preparar com a sálvia ou com um molho. Essa quantidade de nhoque serve bem duas pessoas como prato principal e umas quatro se ele for um acompanhamento. Mas se você quiser, pode duplicar ou triplicar a quantidade sem problema nenhum. Se você já quiser ir planejando a sua ceia desse ano, eu vou deixar aqui embaixo um link com diversas receitas que eu já ensinei por aqui, que são ótimas para essas datas festivas. Para você não perder os próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Espero que gostem e bom apetite! E se você gostou desse vídeo, dê um 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 vídeo, dê um